Vamos ali oitiscar esta vida De flagrar um festival, um codomblé Vamos soltar o bloco na avenida Dançando num parangolé colorê Vamos abrir o portal da batucada A vida é nada, a vida não tem refil Vamos subir e destruir a escada Equilibrando o coração por um fio Quebra pra cá, requebra pra lá Corisco, trinca, treva e traça um Z no Z Bola pra cá, rebola pra lá Balão de ensaio na sambada é pra valer Quebra pra cá, requebra pra lá Corisco, trinca, treva e traça um Z no Z Bola pra cá, rebola pra lá Balão de ensaio na sambada é pra valer Vamos tropicalizar a beleza Subverter o azul do céu e do sertão Plantando uma interrogação na certeza Vivendo o mundo pela lente do não Vamos erguer a flâmula da alegria Desenrolar o carretel do prazer Vamos pintar de verde a porta do dia Tocando fogo no mistério do C Quebra pra cá, requebra pra lá Corisco, trinca, treva e traça um Z no Z Bola pra cá, rebola pra lá Balão de ensaio na sambada é pra valer Quebra pra cá, requebra pra lá Corisco, trinca, trinca, treva e traça um Z no Z Bola pra cá, rebola pra lá Balão de ensaio na sambada é pra valer Pega o peixe com a mão O peixe da maré O riacho que corre e molha a copa do pé Pega o peixe em caçapa Pra pegar o samburá Dia de pescaria é dia de luar Quebra pra cá, requebra pra lá Corisco, trinca, treva e traça um Z no Z Bola pra cá, rebola pra lá Balão de ensaio na sambada é pra valer Quebra pra cá, requebra pra lá Corisco, trinca, treva e traça um Z no Z Bola pra cá, rebola pra lá Balão de ensaio na sambada é pra valer Salve a lei Salve a lei Muito bom